Oi gente, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo para vocês Para falar sobre as nossas expectativas Como eu disse para vocês, eu quero alcançar uma meta De um milhão de telespectadores durante o ano de 2011 E com isso eu estou contando com todos vocês Hoje eu já estive divulgando o meu vídeo hoje, o meu canal E espero que todos tenham gostado Então, se eu cheguei, vocês sabem que eu não ia vir hoje? Voltei Então, boa tarde a todos vocês, boa tarde, boa noite, qualquer boa noite Boa tarde pra quem é boa tarde E bom dia pra quem é de bom dia Então, de internautas, é possível... Biografia? Então, quero dizer pra você que a camiseta já é tão pronta A promoção tá no ar Eu estarei sorteando aqui, no dia 18 do 12, agora, próximo A próxima camiseta Eu quero ganhar a minha E dentro da mensagem, você vai escrever o nome do valendo O numeral já tá postado Você não vai perder a chance de ter a sua camiseta, tá? Mais chance é a sua chance de ganhar Juntos chegaremos a um milhão de internautas O meu... os adesivos Agora ele tá aqui, o adesivo Então Minha produção é essa Garota Palita Da gente poder gravar Ela escreve o texto ali pra mim, ali nos cartazes Que agora eu vou te mostrar Que tá na nossa frente Onde que a gente fica lendo Arruma a iluminação Porque é possível Um milhão De internautas Olá gente, boa tarde Tá? Eu tô entrando no ar mais uma vez Na sua casa É com muita alegria que eu posso estar entrando na sua casa Eu não sou o cotonete Mas eu tô entrando nos seus óculos Mas eu tô entrando nos seus olhos Grato a Deus, dentro do saco E... E...